Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para a nossa última aula da semana. Aula do dia 4 do mês 9, que é o mês de setembro de 2020, sexta-feira. Nós vamos aprender hoje sobre a tatá, olha lá, a cobra. É a sexta lição, olha lá, tá vendo? A arte de compartilhar. Esse livro rosa. Vamos começar um livro novo. As características da tatá, da nossa cobrinha aí. Esperta, corajosa, determinada, não depende dos outros para fazer aquilo que ela mesmo pode fazer. Gosta muito de ouvir o que os outros contam, é uma boa ouvinte. Gosta de aprender, é teimosa, muitas vezes é mandona e autoritária. Gosta que façam tudo o que ela quer, na hora que ela quer. Precisa aprender a ouvir? Não! E a pensar antes de agir. Então, olha lá, vocês irão abrir nessa página 11, ó. E é uma canção. Tatá, uma cobra que adora compartilhar. Então, vocês colocam a data de hoje, 4 do 9 de 2020. E vamos escutar a canção. Prestem bastante atenção. Ei, você está na escola da inteligência. Vamos ouvir agora a canção da sexta lição. Tatá, uma cobra que adora compartilhar. Eu tenho muito pra oferecer. Sou a cobra, tatá, muito prazer. Eu gosto tanto de ajudar os amigos. E agora você vai me conhecer. Com meus irmãos, com meus avós, eu faço tudo para ajudar. O que eu ganho, o que eu gosto, quero sempre compartilhar. Pegue o meu brinquedo e o seu, vamos brincar. Chame todos os amigos e juntos, vamos brincar. Amigos brincando juntos, tropeando amizades, como é bom compartilhar. Pegue o meu brinquedo e o seu, vamos brincar. Chame todos os amigos e juntos, vamos brincar. Amigos brincando juntos, tropeando amizades, como é bom compartilhar. O que vamos fazer com nossa amizade? Compartilhar. O que vamos fazer com nosso carinho? Compartilhar. O que vamos fazer com nossa alegria? Compartilhar. O que vamos fazer com nossos brinquedos? Compartilhar. Como é bom compartilhar. Como é bom compartilhar. E aí gostaram da canção? Prestaram bastante atenção? Então agora a família vai fazer a leitura, ó. Acompanhando as ilustrações do livro aí. Da página 11 até a 21. Depois vocês irão abrir lá na página 22 e colocar a data de hoje. 4 de nove de 2020. Pensando sobre a canção. Chegou a nossa hora da roda de bate-papo. Então vocês vão ter que pensar aí sobre as perguntas que o papai, a mamãe e a família fizeram. Então olha lá. Como será que Tata ajuda seus amigos? E aí o que vocês acham? O que ela faz para ajudar os amigos? Você também ajuda seus amigos? E aí vocês ajudam os amigos? Quando compartilhamos brinquedos, a brincadeira fica mais legal. Fica ou não? E por quê? O que vocês acham? É legal compartilhar? Sim, né? Como fazemos para compartilhar carinho? Como será que a gente faz para demonstrar o carinho aí? Quais são as atitudes que temos que ter? Como fazemos para compartilhar amor também? Alegria? Quais são as atitudes que a gente deve ter aí? O que a gente faz para demonstrar carinho, amor e alegria? O que vocês acham? Além de emoções saudáveis, é possível compartilhar alguma emoção não saudável? O que vocês acham? Será que compartilhamos só momentos saudáveis ou momentos não saudáveis também? E por que vocês acham isso? Por que a gente compartilha esses momentos? Então conversem aí com a família de vocês. Depois, lá na página 23, vocês irão colocar a data de hoje. 4 de nove de 2020. Compartilhando uma pesquisa. Olha lá. É uma dinâmica. Essa dinâmica vai ser a tarefinha de vocês. Combinado? Então olha lá. O objetivo é exercitar o compartilhar. Aliando esse comportamento à extensão de novos conhecimentos. Então vocês vão ter que aprender a compartilhar. Quem não sabe, hein? E olha lá os materiais que vão ser necessários. Uma caixa de sapato. Então guardem uma caixa de sapato aí. Materiais diversos para enfeitar a caixa. Canetinha, tinta, adesivo. Papéis diversos aí, colorido. Papel de presente. Os papéis que nós enviamos aí para vocês. Né? Tem vários papéis. Podem colocar laços, revistas, jornais. O que vocês quiserem. Se quiserem usar cola colorida. Se tiver. Vocês vão usar o que vocês têm aí na casa de vocês. Para enfeitar por fora dessa caixa. Combinado? Com muito capricho. Que depois eu quero ver como ficou, hein? Cola e tesoura. E depois recicláveis. Mas vamos ver para que servem esses recicláveis. Olha lá. Procedimento. Personalizar a caixa da sua maneira. Então, vocês irão usar aí a criatividade de vocês. Combinado? E vão enfeitar essa caixa por fora. Do jeito que vocês quiserem. Os recicláveis nós iremos colocar dentro da caixa. Olha lá. Colocar recicláveis que couberem dentro da caixa. Tampinhas pequenas de pote. Caixinhas. E as embalagens. O que vocês usarem aí. E sobrar. E vocês podem guardar dentro dessa caixa. Combinado? Como tampinha de garrafa. Se couber garrafinha pequenininha. Pode colocar. Se couber caixinhas. De suco. Ou de água de coco. O que vocês tomarem aí. Vocês podem colocar também. Embalagens que a mamãe utilizar aí. De alguma coisa. De algum alimento que sobrou. Ou que vocês também comeram. Algum alimento. Algum bolinho. Alguma coisa. Vocês guardam tudo dentro dessa caixa. Combinado? Olha lá. No período de duas semanas. Então, nós vamos ter duas semanas aí. Para juntar todos esses recicláveis dentro da caixa. Combinado? Vocês irão guardar. Vocês irão juntar por duas semanas. Guardar essa caixa. Com tudo que tiver dentro. Que depois. Nós iremos usar essa caixa. Na sétima lição. Olha lá. Na lição sete. Que é o próximo livro. Então, vocês vão ter que guardar. Tudo que foi colocado dentro da caixa. E a caixa. Que nós iremos usar ela somente na lição sete. Combinado? E depois. Vocês vão descobrir. Para que vai servir os recicláveis. Bom. Agora, lá na página 24. Atividade. Coloquem a data de hoje. 4 do 9 de 2020. Divisão. A arte de compartilhar. Refletir sobre a importância de aprender a dividir de maneira justa. Será que nós dividimos sempre os brinquedos de maneira justa? Ou a comida? O que vocês acham? Vamos pensar nisso, né? Olha lá. Dividir as maçãs e os lápis ilustrados entre os personagens. O desafio consiste em recortar e colar as figuras de maçã e lápis. Dividindo-as igualmente entre os personagens. Primeiro, fazer a divisão, colocando a figura recortada no local que acredita ser correto. Depois, vocês colam. Então, olha lá como vai ser. Na página 25 e 26. Está vendo que tem as maçãs aqui e tem os lápis também. Olha lá. Quantas maçãs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos personagens nós temos? 1, 2, 3. Quantas maçãs será que nós temos que colocar dentro desse prato aqui do Corujão? Quantas do Tatá? E aí, o que vocês acham? Quantas maçãs nós temos que colocar aí? É 3? É 1? É 2? O que vocês acham? Então, recortem. Coloquem as maçãs. Lembrando que tem que ter a mesma quantidade para todos os personagens. Combinado? E assim com o lápis. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vocês vão recortar aí, assim como a maçã, em volta do pontilhado. E vão colocar os lápis dentro aqui desses potinhos. Está vendo? Desses personagens. Quantos lápis será que dá para cada um? Tem que ter a mesma quantidade. Não esqueçam. Então, antes de colar, vocês colocam na frente, um de cada vez. E vão vendo aí se todos têm a mesma quantidade. Depois que todos tiveram a mesma quantidade, vocês podem colar. Combinado? Lembrando de colocar só um pouquinho de cola. Senão, vaze e gruda tudo. Bom, agora são as questões para analisar com os alunos após a dinâmica. Então, olha lá. O que você acha de todas as personagens ganharem quantidades iguais de maçã e de lápis? Vocês acham legal? Vocês acharam justo? Por quê? Será que só se uma só ganhasse, por exemplo, todas as maçãs e as outras duas ficassem sem, ia ser legal? Se fosse ao contrário, vocês iriam gostar? E aí? Você gostaria de ganhar mais maçãs e lápis do que os outros amigos? Olha lá. Por quê? O que você pensaria de apenas um personagem ficasse com todas as maçãs? Está vendo o que a Tia Tata falou? Com todas as maçãs ou lápis. Será que seria legal? Você iria gostar de não receber nenhuma maçã ou nenhum lápis? Por quê? Se seu amigo receber mais maçãs ou lápis do que você, o que você faz? O que você faria se ele recebesse mais maçãs ou lápis? Se você percebeu que recebeu mais do que os outros amigos, o que você faria? Se você receber mais do que os outros amigos, o que você faria? Você dividiria? Você devolveria? O que você faria? O que essa atividade nos ensina? O que será que nos ensinou, hein? Qual é a inteligência que precisamos desenvolver para aprender a compartilhar? Hum, o que será que nós usamos para aprender a compartilhar? Imagine que você tem apenas um lápis para dividir com três amigos. O que você faria? E aí? Se tivesse um lápis para três, como iria ser? Como será que nós iríamos dividir isso aí? O que você precisa aprender para praticar o compartilhar com seus amigos na escola? E aí? O que vocês precisam aprender? Vocês estão compartilhando? Pensem aí! O que vocês precisam aprender para praticar o compartilhar com a sua família? O que vocês precisam aprender aí para compartilhar tudo com a família de vocês? Diante de tudo que aprendemos até aqui, para você, o que significa compartilhar? O que é compartilhar? Vocês aprenderam? Vocês sabem? Bom, crianças, por hoje é só! Bons estudos! Até a próxima e um ótimo final de semana! Um beijo! Tchau!